Olá, pessoal! Meu nome é José Fonseca e, mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo, eu vou falar sobre procura vertical, uma função do Excel. Então, pessoal, fiquem comigo após a vinheta. Então, estou de volta. Nesse vídeo, como eu já expliquei, eu vou falar sobre procura vertical. A função PROC-V e PROC-H, que é a função procura horizontal. Agora, mais uma vez, eu lembro a vocês o seguinte. O Excel que eu estou usando é do pacote Office 365. Então, pode ser que algumas coisas fiquem diferentes para vocês, algumas telas, se vocês estiverem usando outra versão. Então, vamos lá. Bem, pessoal, então vamos lá. Vamos entender de uma maneira bem simples como que funciona a função PROC-V, procura vertical. Eu tenho aqui uma planilha em Excel, onde eu tenho uma tabela, que é o nome da pessoa, o CEP, endereço, bairro, cidade e o número desse endereço. E aqui embaixo, eu tenho uma tabela simulada de CEP, que é o número do CEP, o nome da cidade, o bairro e o nome da rua. Então, vamos lá. Eu quero colocar nesta posição, que ele pega esse CEP aqui. Deixa eu aumentar essa tela para vocês visualizarem até melhor isso. Então, eu quero, nessa tela aqui do endereço, achar esse CEP nesta tabela e trazer para cá o nome da rua. Então, como que eu faço isso? Venho aqui em função, ele vai me abrir essa tela aqui, que inserir função. Vou escolher a função que eu quero. No meu caso, PROC-V já vem em destaque logo, porque é uma das que eu mais uso. Mas, se não tivesse aqui, eu venho aqui. A procura vertical é uma pesquisa, certo? Então, eu clico na lista da categoria pesquisa e me traz todas as funções referentes à pesquisa. Vou achar o PROC-V, dou um OK, ele me monta essa tela aqui. Valor procurado. O valor procurado é, eu quero que esse CEP seja procurado lá na tabela. Então, concursor aqui, eu clico em CEP. B2, ele já me trouxe, coluna B'2. Matriz tabela, é onde ele vai achar essa informação. Em que tabela que ele vai procurar? No meu caso, essa tabela aqui de baixo, certo? Então, vamos lá marcar. Eu venho aqui, marco essa tabela toda aqui. Eu não preciso marcar os títulos, tá? Basta apenas onde está o conteúdo. Número do índice da coluna. Deixa eu trocar minha tela novamente. Número do índice da coluna. É a posição da coluna dentro da minha tabela. No caso, eu quero que venha o endereço, né? O endereço está aqui, na posição 4. Eu já marquei aqui, posição 1, 2, 3 e 4 para facilitar vocês. Então, vou digitar aqui o número da coluna, coluna 4. Intervalo. O intervalo pode ser exato ou aproximado. Então, se eu colocar a palavra falso, ele vai ter uma pesquisa exata. Ele tem que achar exatamente aquele número. Se eu colocar a palavra verdadeiro, ou não colocar nada, ele vai procurar, se não achar o valor exato, ele vai procurar o valor mais próximo que ele tiver. Certo? Então, vou colocar falso aqui. Eu quero uma correspondência exata. dou um ok, ele já me trouxe o nome da rua. A mesma coisa eu vou fazer com o bairro. Ativa a função. Procura vertical. Vou voltar na minha mais usada. Procura vertical. Ok. Valor procurado. É meu CEP. Matriz tabela. É a minha tabela. Número da coluna. Agora eu quero voltar o bairro. O bairro é a posição 3. Então, vou digitar aqui o número 3. E a mesma coisa. Eu quero uma pesquisa exata. Então, escrevo a palavra falso. Dou ok. Já me trouxe o bairro. Cidade e o F. Que é a posição 2 aqui. A mesma coisa. Procura vertical. Eu quero novamente que pesquise esse CEP. Na mesma tabela. Posição. A cidade é a posição 2. E a minha pesquisa é exata. Então, é falso. Com isso, eu já tenho preenchido aqui. Eu vou ter que fazer isso em todas elas? Imagina uma tabela grande. Não. Para isso, eu posso o quê? Usar o esquema de posição relativa e posição exata. Seguinte. Quando eu copio isso aqui para baixo. Que eu faço uma cópia usando aqui. Ou Ctrl C e Ctrl V. A posição relativa que o Excel trabalha é o seguinte. Se eu estou copiando para baixo. Tudo que for linha. Ele vai alterar em função da minha posição. Isso que é chamado posição relativa. E se eu quiser fixar essa posição? Eu quero que ele me altere. Aqui. O B2. Eu quero que seja B3, B4, B5. Mas a tabela aqui. De A11 a D19. Não pode ser alterada. Se eu copiar para baixo. Na próxima ele vai botar A12. D20. Então, eu uso o esquema de posição absoluta. Que é colocando uma interrogação na frente do elemento que eu não quero que seja alterado. No caso, o número da minha linha. Então, eu ponho cifrão aqui. E o cifrão aqui. Caso eu queira marcar, meto a perna, fixar ela de vez. Eu posso fazer o seguinte. Se eu apertar, ao invés de cifrão, apertar a tecla F4 no meu teclado. Ele automaticamente põe. Tanto na linha, quanto na coluna. Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Apertar F4. Ponto na linha e na coluna. Com isso, eu posso copiar para baixo. Que automaticamente, ele mudou o B3, B4 e B5. Mas não alterou o meu A11 até D19. No caso aqui, ele até alterou porque eu não coloquei na linha. Então, vou fixar a linha, que é a 19. Fixei a linha. Quando eu copiar para baixo, automaticamente, ele vai manter. A 11. Essa aqui, eu não fixei. Então, depois que ele copiou, errado. É bom que vocês viram que parte de uma falha assim, que ele já se perde. Vou fazer a mesma coisa aqui. F4, F4. A mesma coisa para este aqui. F4, F4. Agora sim, se eu marcar as duas. Se eu marcar as duas aqui. e copiar, automaticamente, ele já vai me preencher da madeira certa. Ele manteve a minha tabela e só copiou e só mudou a minha linha. Certo? Então, pessoal, eu posso fazer isso de outra maneira. Ao invés de eu ter a minha tabela aqui, eu posso ter no meu arquivo, uma tabela aqui. Certo? Essa tabela aqui já é maior. Vou pegar alguns CEPs aqui, só para poder copiar para lá, aleatoriamente. copiar, vou voltar para o meu cadastro e vou colar. Como esse CEPs não tem nessa tabela aqui pequenininha, ele aparece ND, que a gente pode entender como não disponível. Tá? Que ele não achou. Por quê? Porque está errada essa forma. Estou procurando nessa tabela. Certo? Então, eu vou apagar isso e que eu vou escrever essas formas outra vez. Ao invés de eu procurar aqui na tabela, eu vou procurar numa planilha minha, no mesmo arquivo onde estão esses CEPs aqui. Aí eu já posso... Aí já tem uma tabela bem maior. Então, a mesma coisa, eu vou montar a função. Venho aqui, procuro a vertical, valor procurado, meu CEP, matriz tabela. Já não é mais essa aqui de baixo. A minha matriz tabela, eu vou clicar na outra aqui. E ela só uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu ensinar um segredo. Eu não preciso marcar a minha tabela aqui. Se essa planilha só tem o meu arquivo, a minha tabela de CEP, ao invés de eu marcar uma região, eu vou marcar as minhas colunas. Ele já ficou a tabela CEP de A a D, coluna A a D. Não importa o número de linha. O que tiver vazio, ele não procura. O número da coluna, a mesma coisa. Se eu quero o endereço, lá é a posição 4 também. Intervalo. Falso. Ele já me trouxe o nome da rua. Vou fazer a mesma coisa para o bairro. Lembra que eu expliquei sobre posição relativa? Aqui, eu não vou ter linha, mas eu vou ter coluna. Então, se eu fixar, que sempre vai ser de A a D. E eu não quero mudar esse CEP. O CEP sempre está aqui na minha tabela, na coluna B. Então, eu vou fixar aqui. Eu fixei coluna B da minha tabela principal, do meu cadastro. Fixei coluna A a D na minha tabela de CEP. Então, ótimo. Com isso, eu posso fazer o quê? Se eu copiar essa fórmula para o lado, ele vai manter isso. Copiei para o lado. Repara que ele trouxe o mesmo endereço. Por quê? A minha posição relativa está a mesma aqui. A minha posição está coluna. Se aqui é bairro, na minha tabela é o 3. Do entre, ele já trouxe o bairro. Se a minha cidade é a posição 2. Eu vou mudar aqui em cima para a posição 2. E agora eu posso assim. Se eu pegar isso tudo e copiar para baixo, ele não vai alterar nada. Por quê? Porque eu fixei a coluna aqui e não a linha. Então, quando eu copio para baixo, ele vai variar as minhas linhas. Então, com isso, eu não preciso ter essa tabela no meio da minha planilha. Posso ter em uma outra planilha, dentro do meu arquivo, e trabalhar em conjunto com isso. Pode ser para qualquer coisa. Agora, uma coisa importante. A minha pesquisa, eu estou pesquisando o CEP numa tabela. Eu não tenho como pesquisar. O CEP, a minha pesquisa, o valor procurado, sempre está na primeira coluna da minha tabela marcada. Então, por exemplo, se eu tivesse o CEP aqui no meio ou no final, eu não poderia escolher o CEP como o meu valor procurado. Porque ele não tinha como procurar aqui. Mesmo que eu marcasse a tabela toda, ele não vai procurar aqui e achar as posições anteriores. Então, sempre a posição 1 é o valor procurado. Isso é uma coisa que vocês têm que estar sempre em atenção. Tá, pessoal? Então, fico por aqui hoje. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E se gostaram do vídeo, dêem o like nele. E não deixem de me seguir nas minhas redes sociais. Então, até a próxima. E não deixem de me seguir nas minhas redes sociais.